Eu tô muito surpresa com a atitude deles, porque eu acho que o Alencar, ele mudou totalmente a cabeça dele, as ideias, ou a rincha, sei lá, ele deve estar com alguma rincha aqui. Cheguei, Brasil! Chegamos! E aí? E aí, gente? Eita! Eita! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Já bem-vindos? Bem-vindos! Tô toda suja! Tudo bom! Você tá parecendo que tá um pouco cansada! Tô ótimo, meu amor! E aí? Tudo bem? Tudo bom! Como você tá? Tô 100%, tá? E aí, senhor? Cuidado aí que a minha mão tá queimada! A recepção da Tati e do Tom foi totalmente fria, comigo e com a Kali. Eles estavam demonstrando bem claramente algum tipo de sentimento de tristeza, de indignação, até revolta. Vocês deixaram a gente sem comida, né? A caixa, a nossa caixa mandou a gente escolher um casal que a gente menos tinha afinidade, pra ficar com tudo que a caixa tinha. Aí, numa escala de afinidade dos casais, vocês foram os infelizados. Infelizmente, a gente teve que escolher alguém, né? Vocês têm um abacaxi, dois ovos, quiabo e tomatinho cereja, né? Isso daí é tudo de vocês. Pode usar e abusar, desfrutar, tem um abacaxi gostoso pra vocês. Não, mas assim, o interessante é que eu, tipo assim, eu também não tinha afinidade contigo e quando veio a comida, eu pensei na sua mulher e pensei em você. Não, na verdade, não foi afinidade. Ele não teve opção, não, né? Na verdade, não foi afinidade, foi decepção. Depois daquele dia lá da prova, a forma como o Tom lideu ali com aquela situação de tentar me desestruturar, ele acabou não me desestruturando, mas ele abalou muito a Carly e isso deixou a gente bem abalada. É tanto que eu tava até precisando ter esse papo, não com você, você já tem essa afinidade maior, já tem um contato mais com o Tom, eu tava precisando ter esse papo com ele. Eu sei que ele é um cara gente boa, mas a forma como ele agiu ali, naquele momento de, tipo, tentar me desestruturar, me abalar psicologicamente, ele acabou abalando mais a Carly. Pô, mas é o seguinte também, se a gente tivesse também que escolher a comida de alguém, eu ia tirar deles. Não, eu não sei se ia tirar deles. Eu ia. Não sei não. Aí a gente ia decidir. Vamos lá. Depois de alguns dias intensos de convivência com outro casal, chegou o momento de te desafiarem valendo a posse do abrigo. Essa disputa vai definir qual de vocês seguirá como casal nômade, tendo que se mudar para um abrigo vizinho. Sigam o local indicado pelo mapa. Chegando lá, vocês vão descobrir mais informações sobre essa disputa. Para onde eu vou? No meio da mata. No meio da mata. Tem um desafio para o povo ficar no meu lugar. Eu não imaginava isso não. Porque eu construí esse abrigo do zero e aí para ter que dar um abrigo para os outros. Eu acho uma injustiça ter que agora duelar a troca do abrigo para um nômade que chegaram e ficaram lá mais de três dias dentro da casa. Partiu. Partiu, gente. Vamos lá. Vamos que vamos o quê? Não tem canto melhor do que o meu abrigo. Eu andei por aqui e o melhor canto é meu abrigo. Eu quero meu abrigo. Eu quero meu abrigo. Eu não vou dar meu abrigo pra ninguém, não. O clima que você ficou, tá entendendo? Me desestrutura. Aquilo ali é o que acontece na nossa vida lá fora também, hein? Que você por nada surta. Meu filho, olha, para me surtar daquele jeito, viu? Mas você já surtou daquele jeito e você sabe que não é legal aquilo ali. Mas é quando eu chego no meu limite. Eu vou juntando. Sempre que a gente briga. Eu vim juntando, rapaz. Eu vim juntando. Faz é desse que eu venho juntando as coisas que vem acontecendo aqui nesse abrigo. Aí eu quero saber o que é que você está juntando. Você está juntando, juntando, juntando. Você disse que o casal chegou aqui, primeiro ficou querendo nosso abrigo. Eles não estavam querendo nosso abrigo, deixaram isso bem claro. Eu disse isso. Depois daqui a pouco, ia estar querendo o seu namorado. De onde é que aquela menina nem conversa a gente teve? Você falou assim? Primeiro o povo chega querendo o abrigo. É igual lá fora, que o povo quer a casa da gente, o carro da gente, o namorado da gente. E a mesma coisa aconteceu. Mas pelo amor de Deus. Foi isso que eu falei lá fora. Porque lá fora... Saiba o que você está falando. Fica recebendo amiguinha em casa, né? Aí... Porque tu... Tu tem que ter cuidado também. Nada. Que de repente você perde a escola pra todo mundo. Você foi totalmente infeliz na sua colocação. Que infeliz o quê, rapaz? Eu fui lá infeliz? Eu fui e foi certa? Não. Eu vim pensando bastante no caminho. Eu também estou pensando. E eu queria ser o primeiro a falar, expressar minha opinião. Tá, então fala. Depois eu quero falar. É... Vocês falaram que a gente tem que primeiro decidir quem é que vai, né? Uhum. Pra mim, a Tati e o Tom estão fora de questão. Já foram? Com certeza. Já foram, certo? Certo. O abrigo azul, eu não desejo uma noite lá pra ninguém. Exatamente. Pra mim, o abrigo azul está fora de questão. E aí, eu refleti bastante e eu já me coloco nesse lugar de ceder, né? É a minha oportunidade pra vocês duas irem. E vocês escolhem quem vocês levam do abrigo verde. E eu passo a noite lá. Pra mim, vai ser bom poder tomar um banho de rio. Acho que é mais importante vocês se alimentarem, né? Bem. Vocês que estão tendo mais dificuldade em dormir. Vai ser mais importante pra vocês, pra vocês conseguirem seguir aqui os próximos dias. Se vocês estiverem de acordo, pra mim não tem nenhum problema. Não, eu tava disposta a ceder também, assim. Tipo, falar pra vocês dois irem. Porque eu pensei nisso também. Porque eu acho que Linda já tá mais debilitada desses dias. Enfim, somatizando pra caralho. O olho é inchado. Imagina isso, tem essa caixão. Eu acho que você não é uma possibilidade de ficar de fora. Eu acho que vai ser bom pra você relaxar. E Linda tá dando o maior duro aqui também, né, velho? Tipo, maior correria. Sei lá, sempre disposto fazendo as coisas. Então, assim... Sei lá, que tá sendo um dia de cada vez, como você mesmo fala. E eu posso ficar de fora, velho. Sério mesmo, de verdade. Eu não vou deixar vocês de fora. Não, nem não. Eu também não vou querer que você fique de fora, não. Pela questão disso que a gente sempre fala da noite, entendeu, velho? Vocês são quem mais tá tendo dificuldade pra dormir aqui, pô, entendeu? Eu tenho conseguido dormir, pelo menos. Então, eu vou dormir lá de boa. Vocês vão conseguir ter uma noite boa de sono. tá tendo um dia bem? E eu vou se alimentar bem, eu vou estar pra cá mais forte. Sim. Acordei! Nhe 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 nhe... Tem vontade de vir sua acordeira. Bom dia! Bom dia! Tô muito saudável de você também, de ouvir sua acordeira Eu não sei, eu não sei. O que você trouxe pra gente? Do escambol? Eu trouxe carnauba. Você conseguiu comer alguma coisa? Eu cheguei lá, tinha um figo. Eles têm um rio lá que toma banho e tem peixe. E os peixes pulam no pé. Só que é uns peixinhos assim, muito pequenininhos. E dá muito trabalho, porque tem que cortar a cabeça do peixe, tirar os espinhos, abrir, aí sobra um filhinho desse tamanho. Pra fazer, e aí a carninha do peixe cheia de espinho. Não dá pra comer nada. O Tom é legal, super legal. Só que eu tô acostumada, tipo assim, com o cavaleirismo do Mikeias, né? Aí depois na hora de dormir, ele deitou na beira. E eu deitei lá no fundo, aí eu falei assim, nossa, Tom, não tô aguentando, tá muito frio, porque lá faz muito frio. Aí ele nem pra dar o lugar dele pra mim, nem ofereceu. Eu esperei uns cinco minutos, né? Eu falei, quem sabe, né? Eu tinha esperança que morra. É dever, né? Tipo, dar o lugar mais confortável pra mulher, principalmente aqui. Pelo jeito, a convivência com o Tom não foi tão boa assim pra Cris. E qual será a companhia ideal pra Tati? Bom dia! Olha ela! Bom dia, amor! Caraca! Trouxe um presente! O que é isso? Ah, eu fiz. É uma parada pra pegar peixe. Você tá toda... Toda melada de carvão, cara. Foi foda, tá? Foi fácil, não.